Eu cheguei a São Paulo para fazer escola de arte dramática em 1969. Eu já conheci a Ruth como eu vinha no interior para assistir espetáculos aqui. Então vários espetáculos da companhia dela eu assisti antes de a conhecer. Eu estava em Marília ainda quando aconteceu o Vada Viva, por exemplo, Feira Paulista de Opinão e tudo mais. Quando eu cheguei em São Paulo em 1969 para fazer a escola de arte dramática, que era ali na Pinacoteca, o crítico de teatro... Eu consegui um emprego depois de batalhar muito na Folha. Ficava uns três meses na Folha trabalhando de graça lá. Ficou uma vaga na última hora, que era no grupo Folha, ficava no andar debaixo da Folha, para trabalhar na variedade, chamada variedades, com o João Apolinário, que era crítico de teatro português. E daí então a minha proximidade com a Ruth se deu... Quer dizer, eu já, por via da escola de arte dramática, tinha entrado em contato com ela, mas ainda não tinha ficado amigo. A partir dali virou uma relação, diria, de amizade mesmo, de cumplicidade. Eu adorava a Ruth e adoro a Ruth. O primeiro trabalho meu foi com a Ruth. Foi em Salleira? Foi. Você tinha escrito matérias sobre ela? Já, já tinha feito matérias. Espeito a Balcão, por exemplo. Fiz toda a cobertura do Balcão. Para a última hora? Para a última hora. Era aluno, então tinha aquelas vantagens de ser aluno, jornalista. Na época, o meio teatral era muito menor. Era o que se chamava de uma família no ano grande, entendeu? Onde tinha o primo chato... E você tinha concluído o seu curso de arte dramático? Não, concluí em 71. Fiz 69, 70 e 71. No final de 71, o Ademar estava abrindo um teste. Enfim, convidando pessoas para fazer o ensaleiro e me chamou. Ademar Guerra. Ademar Guerra. O Ademar eu já conhecia antes também. Conhecia desde 67. Eu moro no marido. Sim. Porque eu vinha para cá ver espetáculos. E um dos espetáculos que eu vi dele... Viu o Ocdenista de Guerra, depois viu o Mahasad. Era moleque, né? E eles abriram um concurso de dramaturgia lá no Mahasad. Para jovens estudantes de universidade. Era só para a capital, mas eu não li aquilo. Fui para o interior, escrevi e mandei. E foi um dos três escolhidos. Aí eu vim para São Paulo... Olha, na época, como é que era? A entrega do prêmio para três moleques, né? Era uma dupla de... O senhor acaba uma pessoa de São Paulo e eu de Marília. No programa da época, Marco. O Bólos. Não, o Anatol não foi, não. O Renato não tinha, acho que foi. Eu juro e tal. Daí eu fiquei amigo do Ademar da Gab, em 67. Quando eu chego aqui em 69, a gente convida ele para ir para a EAD. Para dirigir a gente. Ele não foi, porque ele já estava com o Ré. Com o Ré. E já estava com o Ré. Estou te contando um monte de coisa que não vai interessar nada. E o Missa Leiga é uma concepção da Ruth, é isso? Não. A história da Missa Leiga daí eu fiquei sabendo. Naquele momento, a Ruth chamou o Ademar para fazer Marragone do Brecht. Ah, sim, essa história. Claro, quem não quer fazer Marragone? Só que correu o ano de 1971, né? Pau com Mendo e o Ademar. Isso o Ademar tinha uma característica como diretor que era muito... Que faz falta hoje. É ter a percepção do que que eu estou falando nesse momento, entendeu? Para quem que eu estou falando? Sobre o que que eu estou falando? Eu lembro que ele dizia, ele falou, Ruth, adoro essa peça. Qual diretor que não quer dirigir Marragone? Só que... Primeiro, você está saindo de uma despesa grande que é o balcão. Ela está cheia de dívidas. Marragone exige... Ela diz que vendeu os móveis da casa. É o que consta, né? Consta. Então, você está em dificuldade. Marragone exige uma produção para... A própria música de Marragone não é tão simples. Tudo é caro em Marragone. Sim. E depois o discurso de Marragone hoje, se atender no Brasil de hoje, eu acho que não é o mais urgente. E daí... Ele tinha... Daí ele foi ver. Tinha acabado de ver um alto de Natal do Chico de Assis. Foi no Teatro São Pedro. E ali ele teve ideia. Ele falou assim... Pô, por que você não escreve alguma coisa sobre... Para adulto, não para criança? Uhum. Daí o Chico... Sacou a Missa Leiga e o Ademar vendeu. Vendeu. Propôs para Ruth a Missa Leiga, que era mais barato. Era um... Só tinha o Bogos de nome, né? O Bogos, a Edmar Ferretti, que era cantora. Lírica, que era uma cantora lírica, soprando do municipal, do programa municipal. E o resto mesmo. O João Acaiabe estava começando também. Tinha dois anos de carreira. Eu estava estreando. Enfim, era um elenco jovem. Portanto, relativamente barato. E curioso. Isso é bom. O único registro que eu tenho em carteira de contrato com o ator, é de Missa Leiga, assinado pela Marga Jacobi, que era a administradora da Ruth. Famosa produtora... Dinâmica Produções. Não era Dinâmica Produções? Dinâmica Produções e Promoções Futurais. Dinâmica Produções Futurais. E todo mundo fala... Ah, Ruth, não sei o quê. Eu falo isso. Olha, primeiro... Aliás, deve ter um outro. Acho que tem um outro contrato em carteira. Mas o primeiro e o mais relevante contrato em carteira, como ator que eu tenho, é da companhia da Ruth. Em Missa Leiga, quando eu estrei profissionalmente. E você ficou quanto tempo? Fiquei o tempo todo em São Paulo, na temporada de São Paulo. Depois a Ruth vendeu a ideia de ir para Portugal. Quanto tempo durou em São Paulo? Em São Paulo foi um ano. E só não durou mais... Só não atravessou o ano. Foi todo o ano de 72. E começou em uma fábrica velha da Láctea. Sim. Do Paraíso. Do Paraíso. Depois veio para o Teatro Leopoldo Frois, que foi o último espetáculo apresentado por Leopoldo Frois, que fica na General Jardim, onde hoje é a Praça Rotary. Quer dizer, destruíram um teatro, um belo teatro. Construíram uma praça. Está lá. É o retrato do Brasil, né? E dali a gente fez no teatro dela também. Enfim, o espetáculo andou. E daí surgiu essa ideia de ir para Portugal. A Ruth estava querendo voltar para Portugal no grande estilo. E daí ganhou dinheiro. A Missalega realmente deu dinheiro. Foi um sucesso assim. Para você ter ideia de público, mobilizou tanto que você tinha na plateia, desde pessoas de movimento político, até de Roberto Carlos a Chico Xavier, que estava na plateia. Tem até uma foto do Roberto, com a Lute. Roberto Carlos quer dizer que... Tudo bem. O mundo era menor. As pessoas se aproximavam mais. Mas... Isso eu estou falando para mostrar a repercussão do espetáculo. O impacto que teve. E teve toda a história do espetáculo em relação à igreja. Sim. O embate. O embate. Esse embate foi bravo. porque foi aquele momento em que o teatro viu, reconheceu mais uma vez que ele está sempre sozinho. Por mais que tenha aliados, na hora do pega para a capa, o teatro como espelho da sociedade, como ponto de reflexão da realidade, ele desagrada gregos, troianos e romanos e todos. Entendeu? Porque a igreja... Eu falo isso pelo seguinte. Porque a igreja deu todo o apoio. Não. Pode fazer na igreja da Consolação. D. 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 Dórias Tuartes. Daí começaram as pressões da TFP, Tradição, Família e Propriedade, via Lenildo Tabosa. D. Dout 있나? Doutora Cundin какие das negócios. Ele publicava coisas. Quando ele trouxe ao espetáculo, contra o espetáculo, dizendo que aquilo era uma ofensa à igreja. Enfim, toda essa onda moralista que a gente tem hoje, shifted. E ameaçavam, havia ameaças de que iam quebrá-la. Quebrá-la como? De invadir, de bater, porque já tinha acontecido o episódio Roda Viva. Sim. Então, daí a Ruth foi falar com o Dom Paulo e com a igreja, com os assessores dele. Ele falou assim, não tem igreja, mas nós não podemos fazer nada. Se eles forem fazer alguma coisa, nós não podemos fazer nada. Mas, está aí, tem que fechar a igreja, como é que vai fazer? Enfim, o apoio foi só o seguinte, se vocês quiserem fazer, vocês fazem, mas por risco de vocês. Aí ficou claro, que no processo de ensaio, eu lembro de um ensaio que a gente estava no Teatro São Pedro, palco do Teatro São Pedro, ensaiando. E, de repente, veio a notícia que o teatro da Ruth tinha sido invadido. Estavam quebrando tudo no teatro. Então, a gente saiu do ensaio, aqui na Barra Funda, foi um todo lá para a rua dos ingleses. Era lá no Infalso, ainda bem. Mas esses alálogos falsos foram vários. Vários. Antes de preparar o ensaio no ensaio. No ensaio. Estava preparando aí. Daí, chegou à conclusão, o próprio Ademar, a última, disse, ó, a gente está sozinho. Podemos ir para a igreja? Vamos ferrar, porque a gente pode estrear e o importante é fazer o espetáculo. E daí surgiu essa possibilidade de uma fábrica abandonada, da Lacta, fábrica de chocolates. Na verdade, era um barracão, um terreno grande. Tinha um barracão no fundo. Era muito interessante. Muito interessante. Pequeno. Bem pequeno. Acho que não chegava a 200 pessoas. É uma coisa que veio a se fazer novamente só com o Teatro da Vertigem, né, depois. Que também estreou numa igreja, não é, aliás? É. O Teatro da Vertigem tentou fazer. Tentou não. Fez o que a Missa Leiga tentou fazer. Quer dizer, de ir para um outro espaço. No primeiro espetáculo. No primeiro espetáculo. Depois foi para um outro espaço que também foi muito interessante, porque parecia muito uma volta às catacumbas. Na fábrica. Na fábrica. Porque para você ter acesso à fábrica, tinha um terreno grande, e ficava no fundo. O galpão. Não galpão. Ficava no fundo desse terreno. E não tinha. Era mato. As pessoas passavam por aí para chegar lá. Não tinha um caminho preparado. Não foi feito nenhum urbanismo ali. Uma jardinagem. Não. As pessoas compravam o ingresso. Tinha uma portinha na entrada para a rua. Que dava para a rua. E o sucesso foi de imediato? Foi. Foi uma coisa de maluca. Você tinha um papel específico com o nome de personagem? Não. 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 O único papel que tinha de personagem era o do Volcos, que era o Corifio. O Armando Volcos. O Armando Volcos. O João Acaiabe, que fazia o João Batista. E tinha outro papel, que era o do Abraão. Abraão, acho que era o Osmar de Pierre, que fazia. E o Falso Brunini, que fazia o Filho. O resto era todo mundo fazer tudo. Porque é o roteiro da Missa. Segue exatamente o roteiro da Missa. Parte por parte. E tinha momentos assim, que naquele momento, hoje você fala assim, ah, hoje todo mundo pode fazer. Naquela época a gente não podia fazer, né? Na hora da coleta, por exemplo, saíamos com gravadores. A coleta era a sua opinião, a sua palavra. Qual a sua palavra? O que você tem que dizer hoje? O que você tem que dizer hoje? E gravavam. E gravava, ia para o palco e soltava a gravação para a voz da pessoa. Foi muito interessante isso. Numa época em que as pessoas falavam as coisas assim na garganta. É, saiam depoimentos bonitos. Claro que no meio de tudo isso, você tinha uma sequência de paz e amor, compreensão, amizade, amor. Tinha essas mensagens, mas também no meio tinha pitadas e desabafos, entendeu? Como não dava nem para proibir aquilo, porque aquilo soltava e apagava. Fita cassete, para economizar, nada daquilo ficava, né? Mas estava no roteiro escrito. Não estava no roteiro, então não dava nem para censurar. Não tinha como a censura pegar aquilo. As músicas do Cláudio eram indíssimas. Cláudio Petrália. Cláudio Petrália. E vocês tiveram aulas de canto? Como é que foi? Não, não. Tinha uma preparação de... Não, não tinha essa coisa. Essa coisa mais moderna é mais de um teatro contemporâneo, mais empresarial, que tem toda uma estrutura. Naquela época, o teatro tinha uma rote, que talvez tenha inaugurado essa coisa empresarial mais audaz, né? Não, já havia antes, mas eu digo, em audaz não precisa correr riscos terríveis, como construir um teatro no dia, fazer o... quebrar o teatro para fazer o espetáculo, essas coisas da rote. Essa coragem da rote, quase insana, né? Então, o que tinha era preparação. Quer dizer, o Cláudio fazia um pé, um peço, ah, canta, toquei, sei lá... Escolhi os que poderiam... Como era tudo meio coral, tinha só um solo, que era o solo da Edmar Ferretti... Era um meliso que ela fazia o hino. O resto era de couro mesmo. Então, não tinha muito essa exigência de... Edmar Ferretti era cantora. Era cantora... Era aquela que puxava, né? A grande voz. Os figurinos eram do Joel, aí às vezes as pessoas esquecem, né? Joel Carvalho. Joel morreu muito novo, era um figurino de missão. E ele fez um... Trabalhou com a Ruth várias vezes? Várias vezes. E o figurino que ele fez pra missadeira era muito engraçado, muito original e criativo. Na época o Tia trabalhava mais com a criatividade. Eu acho que a gente perdeu isso. Hoje a gente compra feito. Entendeu? Ele pegou pano de saco, sacaria, mas... De algodão. De algodão. Costurou. Tinha manga. Tinha manga. Uma manga até aqui. Tenho fotos disso. E como se fosse uma bata solta por cima. Costurou, só que a gente vestia do avesso. Então dava um efeito muito bonito, né? Aquele plano. E a calça era uma calça de brim. Branco. Não, marrom, avermelhado. E aqui era a cor de saco. De sacaria mesmo. Então era muito barato. Foi uma produção baratíssima. E tinha um trio, né? Quer dizer, coisa cara. Não era cara. Tinha três músicos. O Amilson Lodói. No teclado. No teclado. Tem o nome todo pessoal. O Renato e o... Não esqueci. Mas o Amilson Lodói fazia a assistência do Cláudio também. Que ajudou a preparação. E era música ao vivo. Três músicos que tinham feito de um orquestro. Viajaram pelo Brasil também? Não, muito pouco. As viagens no Brasil foram bom. Viajou muito pra fora. Portugal. Portugal. Angola, não. Não foi? Não. Não, porque... Primeiro eu tava já... Era o meu primeiro ano depois da escola. Eu tava num jornal. Sim. Ahn... E tinha que ganhar vida. Quer dizer, o que a Ruti naquele... Muitos foram... Não tinham condição, mas arriscaram. Eu não quis arriscar. Por várias razões. Razões mais pessoais mesmo. Porque eu tava começando uma atividade no jornal também. E que era importante se eu quisesse continuar fazendo teatro. Mas a... Daí teve várias substituições. O Bogos também não podia ir. Ahn... Enfim, eu acho que foi o Serra que entrou. O Serra que entrou. O lugar do Bogos. E aí a produção seguinte também você participou. Revista do Enfim. É. Isso daí teve toda... Os anos 70, né? Quer dizer, houve produções dela... Sim, nesse tempo. Mas a gente voltou a se encontrar. Trabalho mesmo. Foi na Revista do Enfim. Você era jornalista da Folha, já? Não. Tava na... Tava na última hora. Tava na transmissão da última hora pra Folha de São Paulo. E... Mas aí já tinha feito teatro. Já tinha... Como ator já tinha feito outras coisas também. Até teatro na altura a gente fez vários. Uhum. Então eu tava tendo... Seguindo minha carreira de ator. De diretor. De autor também. Arriscando aquela coisa. Na idade de dar tiro de... De aprender em todos os campos do jogo. E daí aconteceu a Revista do Enfim. A Revista do Enfim é... Foi a Ruth que te chamou. Foi o Adhemar, na verdade. O Adhemar de novo. Porque, na verdade, a Ruth... A história aquela... A história do Fauzi que ia fazer. Tava tudo acertado. O Fauzi era a... Que tinha acertado já. E a estrecha já tava até programada. Era e foi um espetáculo pra amnistia internacional. No momento da amnistia. E... Com data marcada e tudo mais. Lá no teatro. Descobar. Daí... De repente o Fauzi... Nunca soube por quê. Mas é claro que o Fauzi tinha isso, né? Uma pessoa adorável. Mas também... Assim... Ah, não tô com vontade. Entendeu? Ah... Não quero fazer. Daí a Ruth falou assim... Mas como é que eu faço agora? Falei assim... Ah, Ruth, você faz. Não tem problema. As coisas. Daí a Ruth ligou pro... Compadre dela. O Demar sempre tratava. Comadre, compadre. O Demar Guerra. E é. Compadre... Porque ela foi... Ele foi padrinho de batismo do Nelsinho, né? Do Nelsinho. Lá na Igreja da Consolação. Onde a gente foi e cantou no batismo. Isso é bom lembrar. No batismo do Nelsinho, o elenco todo da missa foi na Igreja da Consolação e cantamos várias músicas do repertório da missa. Ou seja, a missa acabou acontecendo dentro da Igreja da Consolação, apesar da TFP. Foi uma maneira também... Isso aí é estratégia da Ruth. De fazer esse batismo lá. Imagina. Podia fazer em qualquer lugar. Não. Resolveu fazer na Igreja da Consolação e com o elenco da missa. É aquela coisa de provocação mesmo, né? Isso aí é a Ruth. Essa coragem da Ruth... É... Eu falo na letra da música que eu fiz para ela no Enfim. Tem a safadeza, a coragem do novo e a safadeza do velho. A Ruth era isso. Eram todos jovens. A Ruth tinha 40 anos. Não tem isso. Acho que nem isso. Então ela tinha... 47. Quanto? 37. 37 anos. Então com 37. Era mais jovem. 37 anos. Ela tinha a coragem do jovem, mas tinha a safadeza do velho. Se não venha você querer passar pela... Eu sou mais perto que você, entendeu? Daí a Ruth vai para o Ademar. Falei, Ademar, estou uma encrenca. E agora? Falso não vai poder fazer o espetáculo. Já tem cinema marcada, não sei o que. Claro, o Enfim está vindo. E vai para o seu. Bem... Vamos conversar, né, Ruth? Vamos. A Ruth morava na Angatuba, aqui no Pacaembu. E eu lembro que estou vendo a cena na casa dela, na sala. Daí o Ademar ligou e falou assim, olha, tem uma proposta maluca. Topa entrar numa roubada. Roubada não era o termo da época. Entra num desafio e tal. Quer entrar num... Vamos. Com quem? Comigo, com a Ruth. Estou chamando o Claudio Petralha também. E vai ter uma reunião na casa da Ruth hoje à noite. Pode ir? Posso. Aí fomos lá, estava Ruth, Enfim, Temar, Claudio e eu. E daí, o que que é? Daí a Ruth apontou a história e falou assim, tem que fazer e tenho data marcada. Na verdade, não chegava 40 dias. Se a minha memória não vale. Para a estreia. Então está aqui, faz a adaptação. Você faz o texto, faz a adaptação junto com o Enfim. O Enfim te dá todo o material e você vai adaptando. O Ademar já vai trabalhando e o Claudio vai comprando as músicas. Então foi uma loucura. Porque a primeira coisa que eu acertei com o Ademar foi assim, Ademar, não dá para... Eu vou escrever de turbilhão. E mando, você corta. Às vezes vai uma cena com duas páginas e você pode reduzir para uma. Ou uma fala. Falei assim, tá bom, é isso que eu quero. Porque a ideia, isso é bom ficar registrado. A ideia da revista do Enfim, como foi realizada, tem um autor, que é o Ademar. O Ademar Guerra tinha na cabeça dele a ideia do espetáculo. Até desde a cortina, porque começava o espetáculo com uma cortina. Com todos os patrocínios da cortina. Hoje que se faz aí... Não tinha, na época nem tinha isso. Mas os recursos era eles ficavam colocando o logotipo, as marcas de todos que ajudaram a levantar o espetáculo. Começava o espetáculo com essa cortina. O Ademar, na verdade, ele pensou em todos os patacos. A estrutura do espetáculo é dele. Eu entrei com os textos e com letras. Então acontecia isso. O Ademar falou assim, preciso da cena de tal, tal, tal. Vê aí. Eu estava na última hora. Era muito engraçado, porque eu ligava lá e eu parava e escrevia. E alguém, porque não tinha nem fax, nem nada. E alguém passava de carro lá, pegava e levava. E saia de lá e ia à noite para o teatro. Eu chegava lá. Eu lembro que essa música que eu fiz com a Ruth, não vendo o meu mafoar, essa ideia de mafoar, de puteiro, de teatro, que é meu mafoar. Eu não vendo um treto. Aqui eu sou rainha. Foi escrita numa noite, que eu saí do jornal da última hora e fui pro teatro com o Descobar, que estava ensaindo. O Ademar falou assim, preciso de uma música assim, assim, assim. Cláudio, a ideia é curte e vai. Põe na cabeça. Curte e vai. A música é por aí. Curte e vai. E a letra é por aí. Vocês vão lá e se entendam. A gente entrou numa daquelas sábias da Ruth. E aquela música foi feita, a letra foi feita mais ou menos ali. Eu escrevendo, o Cláudio... No dia seguinte o Cláudio estava com a música. Então o espetáculo todo foi feito... O senhor Celso, na frente de Correia, diz que a Ruth canta muito bem no estilo Kurt Weill Brecht. Ela cantava. Vocês vão ouvir na gravação ela cantando Não Vendo Meu Mafoar. No estilo Brechtiano. E você... Você compôs então em 40 dias e... Eu não, todos nós. Foi apenas um colaborador ali. Enquanto isso o Ademar já estava trabalhando com a Márica. A Clarícia Cujanta foi assistente dela. Márica Gidale. Márica Gidale fazendo a coreografia. Já trabalhando com o elenco e trabalhando as cenas. Ela te escolheu porque você tem um viés politizado. É, nós éramos tudo da mesma tribo, né? Sim. Que tribo? Essa tribo do teatro. De um teatro mais presente, mais atuante, mais questionador, entendeu? Eu tive uma escola terrível de teatro. Além do Brecht lá atrás, eu encontro o João Apolinário, que era um marxista... Um crítico marxista. Rigoroso. Rigoroso. Ele achava que o teatro tinha... E o Ademar era um... Talvez seja o diretor mais brechtiano que nós tivemos. Sem nunca ter usado o nome do Brecht. Apesar de ter dirigido Brecht. Paragonia. Que é aquele rico outro seguinte. O teatro... Pra que eu estou fazendo teatro? Essa é a pergunta que desde o moleque eu aprendi a fazer. Teatro pra quê? Teatro pra quê? Qual a função? Qual a função? Pra falar o quê? Hoje, cada vez mais, eu acho que o teatro tem que fazer essa pergunta. Porque pra divertir, pra discutir a relação, a televisão faz isso melhor do que nós, entendeu? Pra fazer o espetáculo... Você entra aí na internet, você vê espetáculos de parafernália, de tecnologia. O teatro não vai ganhar nessa competição. Essa competição é burra do teatro. O teatro vai ganhar, como ganhou sempre, desde os gregos, na hora que ele vai lá e discute a polis. Ele discute o seu momento. E o teatro, pra mim, ainda é, hoje, um fenômeno local. Com mais que seja internacional, hoje se faz muitos pepáculos para exibir fóruns nos festivais. Mas é círculo fechado. É igrejinho, entendeu? Pra público mesmo, o teatro, como repercussão pública, é um evento local. Não pode ser. Quer dizer, o teatro que você faz em São Paulo, não é o mesmo teatro que você faz no interior da Paraíba. Sinto muito. Ah, mas teatro é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Só que a revista viajou por todo o Brasil. Viajou e daí... Com sucesso. Com sucesso. Por quê? Aí tinha um fenômeno muito engraçado. Porque a revista, por N fatores, eu não saberia dizer isso. Teria que ter um pesquisador, um cientista, pra saber por que isso. Mas, na verdade, virou a bandeira da amnistia. Era um momento que o Brasil, que tava todo mundo batalhando pra... É... A volta dos irmãos do Enfio. Do Enfio e dos irmãos do Enfio, né? Que significa, praticamente, o começo da derrubada da amnistia da Júlia. Exatamente. Era a reação... E a Ruth conheceu o Enfio no contexto de congresso de amnistia internacional. Sabe que eu não... Isso aí é uma coisa que tá... Nunca me ocorre... A impressão que a gente tinha naquele momento era que a gente se conhecia a vida inteira. Sério? Quando eu conheci o Enfio, a gente virou irmão da vida inteira. Sabe? Isso acontecia com a Elisa, acontecia com o Enfio, acontecia com o Joel de Carvalho, acontecia com... Esse povo todo tava muito próximo. E esse pessoal que veio pra gente fechava numa certa posição, né? De um certo engajamento... Não era engajamento não, porque ninguém era de partido. Isso é que é curioso. Todas as pessoas que eu tô falando, elas tinham atuação política, mas nunca com carteirinha de partido. Atuação política à esquerda, né? Sim. De protestação que tá aí. Eu não vejo atuação política à direita, pra mim, não é atuação política. É conformismo. No entanto, a Ruth depois, mais tarde, ela ia afirmar que ela nunca foi nem de direita nem de esquerda. Ela foi do teatro. Meu partido é o teatro. Isso eu ouvia ela falar. Sim. Que apelava pra coisa religiosa, não sei o quê, pra... Entendeu? Que era religioso, que era o espetáculo religioso. E mais... Isso eu vou contar, é triste falar isso, mas tá no livro, na biografia que eu escrevi do Ademar. O Estadão e o Jornal da Tática eram proibidos pela censura, publicavam receitas de bolo e versos do Lusíadas, pra dizer que estavam censurados, censurou a Missa Leiga. A Missa Leiga não saía sequer no roteiro desses jornais. É mesmo? Não. E mais, que é mais grave, o jornal proibiu o Sábato de escrever e o Sábato aceitou. Sábato Magalhães. Clóvis Garcia escreveu. Desafiou. Não, ele não sabia ou esqueceram de avisar o Clóvis. O Clóvis foi ver o espetáculo e mandou a crítica pro Estadão. Devolveram pra ele, não publicando nada desse espetáculo. Final de 71, tem eleição na Associação Paulista de Críticos Teatrais, a PCP. Que não existe mais, né? Não, por quê? Porque o João Apolinário resolveu fazer... Resolveu, não. Eu digo que foi a iniciativa dele. Se candidatar à presidência da APCA. O barulho cresceu mais, né? João Apolinário. João Apolinário, Teixeira Pinto. Ele era um crítico à esquerda, né? Bem à esquerda. No entanto, ele colaborou com a Ruth, foi isso? Muito. Amicíssimo da Ruth. Amicíssimo. Muito amigo da Ruth. Além de ser português. Além de ser português. E tinha as relações pessoais dele, familiares, entendeu? Os dramas, que não interessam, familiares, as disputas familiares. Os dois viviam juntos, entendeu? Ele foi... A Ruth foi uma referência quando ele veio pra cá. O Apolinário é muito... Estranha a história dele, só um parênteses. Porque Apolinário foge da ditadura do Salazar em Portugal em dezembro de 63. Ele chega aqui em dezembro de 63, na Alvorada de 64. Quer dizer, ele sai de uma ditadura e entra na outra. Pela primeira vez, o Jornal da Tarde publicou uma crítica e uma referência missalega. Escrita pelo Sábato Magaldi. Fazendo a crítica dos prêmios. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Crítica dos prêmios? É. É, esse prêmio tá ok, esse prêmio tá ok. Aqui eu discordo, tal, tal. Aqui eu acho que fulano foi melhor do que Cicrano, tal, tal, tal. E missalega, é um espetáculo razoável, mas não é pra ganhar. Eu acho que prêmio de melhor espetáculo. Quer dizer, levou para o lado do início e ao fim. Ao fim. Agora, sabe, eu não entendi até hoje. Nunca, acho que ninguém perguntou. O Sábato nunca explicou. Por que fazer aquilo? Sim. Pra quem? Ele era amigo de Ruth. Amigo do Ademargo, meu amigo. Quer dizer, amigo de todo mundo ali. Quer dizer, foi vestir a camisa dos Mesquitas, que estavam sofrendo censura. Um jornal que sofre censura e... Mas a revista do Enfio não sofreu esse problema? Não. A revista do Enfio, como eu estava dizendo, voltando, é um vira e vira, se transforma numa bandeira da missia. Porque aquela coisa... Não esqueça que o grande sucesso musical naquele momento, com a Elisa, era o Bebo da Equilibrista. A volta do irmão do Enfio, então... A volta do Betinho era uma coisa... Correu o Brasil. Era um castigo de pólvora, né? De norte a sul se falava nisso. E esse movimento da volta dos presos políticos, da anistia política, e a Ruth foi responsável por isso, se esplaiou e a missa foi... Daí sofreu também. E aí eu não fui testemunha, porque evidentemente eu não viajei. Nem dava pra viajar, mas a missa sofreu. Você também... Eu só estive no Rio. Só vi a estreia no Rio. Em Brasília teve problema. Isso está registrado. Em Brasília teve problema. Em Porto Alegre teve problemas. Sim, sim. Então em vários lugares, em vários capitais, o espetáculo sofreu reações contrárias. A gente está falando da revista do Enfio. Da revista do Enfio. Por ser a bandeira da Anistia. Não esqueça, estamos em 78, a Anistia vem em 79. Sim. Não é? Foi o Roberto Laje. O Roberto Laje teve esse trabalho lá no Carandiru. Foi no presídio feminino, se não me engano. Eu estive lá vendo uma apresentação no presídio. Isso no começo dos anos... No começo não, no final dos anos 70. Mas no começo dos 70, em 72, na Missa Leiga, a gente se apresentou no presídio da Tiradentes. A Ruth queria fazer no pátio para todos os presos. Só permitiram fazer para as presidiárias. Foi um espetáculo como um vento. Não sei se ali ia acontecer o teatro, porque é uma emoção violentíssima, né? Você imagina você apresentando em 72, no pátio de um presídio, você olhando a muralha, com o soldado lá, dando citinela, dando volta. E aconteceu uma coisa muito curiosa nesse espetáculo. Deve ser difícil até começar, né? Foi muito difícil. O Borgos segurou, o Armando Borgos segurou uma barra e... Aconteceu... Porque a emoção era muito forte. Daí, no meio do espetáculo, isso foi final da tarde, O dia é fácil de achar por uma razão muito simples. Eu não me lembro o dia, mas é fácil e vou dizer porquê. A gente está apresentando aqui 72, Presídio Tiradentes, com muitas histórias de tortura, de mortos e tudo mais. A gente está fazendo um espetáculo e começam a rodar aviões, helicópteros por cima. Um clima de guerra. A gente diz assim, meu Deus, estourou a contra-revolução, ou nós estamos aqui... E você ali dentro do presídio, sem saber o que estava acontecendo. Quando termina o espetáculo, que a gente sai para a rua, ficamos sabendo que está pegando fogo no edifício Andraus, na Avenida São João, ali perto da Praça da República. Então ficou marcado aquilo. É muito curioso. Hoje a gente olha para trás e até ri, acha graça. Mas fazendo aquele espetáculo, com aquele clima, helicóptero em cima, e mostrava assim, meu Deus, vamos entrar ali a gente aqui, acabar com a... E daí era um incêndio terrível também, morreram muitas pessoas ali. Então essa coisa de fazer espetáculo em locais inusitados, escolas, universidades, praças, do DNA da Ruth, né? A Ruth não... E depois você teve alguma... Daí ela vira candidata, né? Ah, ela saiu do teatro. Daí eu lembro que a gente fez um espetáculo. Ela convocou a... Quando morreu o Tancredo, logo depois da morte do Tancredo, após, ela resolveu fazer uma grande homenagem na Assembleia Legislativa. Ela transformava... Tudo ela transformava em palco, né? Tudo ela transformava em teatro. Um espetáculo... Eu não sei se isso foi gravado, se tem registro, mas era bonito. Modéstia à parte, eu digo... Era um texto bonito. Fui em cima da Síria, é melhor dizer, eu ouço o teu nome, não sei o quê, porque, na verdade, Tancredo estava associado a uma luta pela liberdade, pela redemocratização. Não era tanto a figura dele política, histórica, que isso você pode discutir. Mas no que ele representava naquele momento, ele representava uma mudança, um passo à frente na história. E uma ruptura. E o texto era seu? E quem falava era o Raul Cortes, que também era queridíssimo dela, né? O Raul... Na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa. Era um texto que eu escrevia o Raul. Se eu fuçar, talvez eu encontre. Não sei se eu guardei isso. Mas daí a Ruth virou deputada, daí comecei a me afastar para cima. Por que não aparece no mapa assim? Agora você é política, a Ruth. Isso é uma coisa que eu não sou amigo de política. Eu sou amigo da Ruth. Fora da... Mas vamos lá. Essa homenagem, Oswaldo, que ela fez na Assembleia, ela não era deputada ainda. Acho que já era. Já era. Já era. Foi oitenta... A morte da criança é oitenta e cinco. Oitenta e quatro. Oitenta e quatro. E... Essa foi a sua última colaboração? Assim, direta com ela, sim. A gente continuou se cruzando e tal. Fez entrevistas. Fez mais entrevistas para o jornal. Sim. Entrevistas de coisas que eu escrevi para ela, de... Os festivais de teatro que ela... Guira e mexe pediam um texto. Daí eu escrevi um texto sobre a Ruth. É importante. Tem uns dois ou três textos. Eu sempre tive muito prazer de falar da Ruth. E bem... Todos os defeitos da Ruth a gente conhecia. Entendeu? Mas a coragem dela era maior. Esse negócio de falar assim... A Ruth não pagava ninguém. Ela fala assim... Quando eu tenho eu pago, pá. Se eu não tenho eu vou pagar com o quê? Eu nunca perdi dinheiro com a Ruth. Perdi dinheiro que eu digo assim... Deixei de ganhar. É verdade que ela inventava espetáculos para anistia, para não sei o quê, para a revista. Todo mundo ganhava. Ela chegava para os autores, para o Enfio, para mim, para o Adhemar, para o Cláudio Petrália, para dizer... Vocês podem abrir mão do seu porcentagem, para a gente poder destinar a porcentagem para anistia, para o que fosse. Entendeu? A gente dava, mas o elenco continuava ganhando. Tudo bem. Mas a Ruth nunca me deveu um postão. O Isaías Almada, entrevistei outro dia com o telefone, e ele me contou que... Ele fez cemitério de automóveis em Portugal, o que foi super bem pago. Passou um mês em Paris depois, com os salários muito bem. Ficaram numa casa ótima. Tinha uma produção muito bem feita. Vamos, então, fazer a segunda parte? Esta vida é um mafoar. Música de Cláudio Petrália. Música desse que nos fala. Espero que eu acerte aqui, senão vai ter que esperar. Esta vida é um mafoar. Ei, cara, não se passa de sem graça. Você, até que é legal. Ei, cara, vale tudo aqui na casa. Só não me faça, trapaça. Homem vestido a valente, cai do cavalo de cara. Temos de tudo na casa, e meu parceiro jogar na clara. O nosso brilho é bem fronço, a gente esconde a verdade. As luzes mostram sua mente, o que queremos mostrar. Ei, cara, levo a vista e luta a sério. Aqui, no meu mafoar. Ei, cara, esteja em casa à vontade. Só não me faça, trapaça. De trapaceio aqui dentro, eu sou a mais evidente. E jogo só justamente, se o inimigo apelar traiçoeiro. Enquanto verão sofriste, eu te farei meu próprio. De cintilante carlinho, para o meu rosto em reino. Enquanto verão sofriste, bebendo festa e sorriso. Nesta canção eu direi, não é o meu rosto. Ei, cara, já perdi tudo um bocadinho. Ganhei dinheiro de volta. Ei, cara, e pensei no ar, como é que? Você não me faça, não é o meu rosto. Você não me faça, não é o meu rosto. Seu amor ao seu rosto. Não me faça, não é o meu rosto. É outra mãe.